Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Família é o seguinte, estamos aqui em Sonora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Tem uma missão principal aqui pra gente estar fazendo, só que ela é level 15. E aí tem umas missões secundárias aqui, também aproveitar pra saber se tem algum item que vai ser interessante pra gente, né? Pra gente ganhar pontos de habilidade. Então, vou estar fazendo aí as missões secundárias. Vamos ver aí se tem alguma coisa interessante, tá? Espero que gostem aí. Família, seja muito bem-vindo. Muito prazer, eu sou o Júnior, tá? Se puder, já deixa aquele like monstro que fortalece demais. Vamos curtir aí, família. Espera aí, família, um minuto. E eu não tinha lutado não, na próxima vez? Os rebeldes da Regala, sabem porque é que vocês estão a atacar? Queres saber porque o sol se põe à noite. São Tonek, vivem pra lutar. E como de costume, entre eles. Mas desta vez a minha aldeia foi apanhada no meio. Os rebeldes querem saquear-nos tudo para usarem na campanha contra os clãs do Oeste. Não estão a atacar aqui. Não podem refugiar-se em harmonia? Uma forasteira como tu não compreende. Cada Uttaru tem uma semente que deve ser plantada quando morre. O meu povo plantou muitas sementes no Bosque de Réquiem. O legado dos anos mortos. Os forasteiros chamam-lhes sacos mortais. Nunca partiremos. Sacrificámos demasiado. O couro. O couro. O couro deveria falar por todos o Uttaru. E normalmente eu não questionaria as decisões. Mas já assumem que as povoações como o Réquiem estão perdidas. Excluídas da proteção de harmonia. Recusam-se a receber-me para discutir o assunto. Então vamos ajudar, né? Se for a morte, faça uma visita ao teu povo. É só isso que eu peço. Quando chegares à aldeia, procura o Kyu. Ele está encarregue das defesas. Vamos dar uma missão secundária. As raízes que unem. Nossa, ela está lá em cima. Vamos lá, né? Pode ser que... ...libera algum item bom para nós. Deixar uma montaria ali e a gente acelera. Deixa eu vir aqui no barulho rapidão. Cara, eu só não gosto... Não estou gostando dessa música aqui, cara. Na moral. Beleza. Tocando essa música, cara. Aí ali fora ali a gente chama a montaria. Está aqui. Acho que está na hora de a gente trocar, hein, mano. Se a gente conseguir pegar uma... Uma melhor, né? Deixa eu mandar uma analisada aqui. Já vale. Esse aí é um NPC novo, hein? Máquina nova, no caso, né? Acho que eu não... Não. Tinha... Tinha analisado já. Vai subir, né? Caramba, olha o tanto de... Galhote, mano. Ah, estamos chegando aqui. Vou... Descer, né, mano? Parece que alguém está em apoio. Quem é inimigo ou quem não é inimigo aqui? Eu acho que deve ser os que... Não os deixem com os procurarem a nossa casa. A luz está a passar. Protejam, Rekia. É que eu paco o paco corpo, né, mano? Não deixem que fumes cercam. Não deixem que fuja cerca. Olha, vou falar uma coisa para você mano, assim, você só sabe depois que ele sobe a barra de vida, se não subir a barra de vida você não sabe quem é quem. Será que aquele item cai? Pode ser que sim, né? Tem mais aqui. Deixa eu criar um pouco de flecha. Eu estou precisando... Opa, amadora... Ui gente, não está... Não está dando muito dano não. Onde está? Toma. Calma aí pessoal, já morreu já. Os NPC te ajudam, porém, se você precisar farmar um item e quebrar alguma parte antes de matar ele, infelizmente... Eu vou conversar. Tu, a pessoa que realmente vençou esta luta. Uma palavra. Uma pelevra. Quero toda a gente a reforçar a passagem. Vamos dar uma farmada aqui, né? Como é meu bom? Os guerreiros parecem... Verdes como a primavera. São crianças a brincar com pauzinhos. Faço o que posso para os manter vivos. E não vai ficar mais fácil. Até agora só lidarmos com batedores. Mas mais cedo ou mais tarde vão atacar-nos com tudo. E se trouxerem máquinas com eles, vai ser preciso mais do que coragem para vencer. Pareces saber muito sobre as táticas dos Tenact. Quando os clãs Tenact combateram os saqueadores Carja, juntei-me a eles. Os Tenact te ensinaram a lutar? Melhor que isso. Ensinaram-me a trabalhar o metal. Deve ser o único Taro que sabe fazê-lo. Nunca pensei que viria a usar o que aprendi com eles para os combater. Não era só ir por baixo? Aqui podemos falar à vontade. Deixa eu só fazer o reconhecimento dessa fogueira aqui. Então, qual é o plano? O plano era fazer armas novas para estes meus soldados. Mandei o Valde escalar o uníssono para trazer os materiais que precisamos. Os engolidores deixam lá cápsulas de metal que usamos como materiais. Mas com o transtorno ficaram tão perigosos como a escalada até lá acima. Não há notícias do Valde. Temos de montar as defesas. E estamos a ficar sem tempo. Se a salvadora de Meridianas estiver disposta a ajudar-nos, só mais um tempo. Caramba. Eu acredito. Consegues encontrar o que precisamos. Vai lá. Vai o que é arrependido. Eu tenho que buscar os itens. Pelo jeito. Lutas melhor que 10 guerreiros todos juntos. Se fazer um item bom para nós, eu vou. O meu item aqui já está cansado, velho. O significado do lugar para o teu povo. Mas vocês são poucos e mal equipados. Podiam ir embora. Para um lugar seguro. Alguma vez viste uma flor tão pequena e branca, que ao cair, parece neve na primavera. A minha filha chamava-lhes Invernalias. Ela aguardou as sementes delas até ao dia do seu último suspiro. Agora essas sementes crescem no bosque, no coração de Requiem. Plantadas pelas minhas próprias mãos. Assim como as de todos os irmãos e irmãs, que partiram durante os sacos mortais. Nós. Eu. Não vou abandoná-los. Sementes de metal? Conta-me mais sobre as cápsulas metálicas. São difíceis de apanhar. Os engolidores plantam-nas. É preciso ser rápido para conseguir colhê-las antes que o sol e a água as levem. Mas o seu metal é dos mais resistentes que já trabalhei. Sem ele, temos poucas hipóteses de sobreviver. Vamos... Eu lamento pela tua filha. Vamos trocar ideia aqui, que pode ser que ele dê alguma informação importante. Paz encontro em todos os carja, traspassados pela minha lança. Agora tudo o que me resta dela está plantado aqui. Nenhum Tenact me vai tirar daqui. Todos os otários transportam sementes? Recebemos as bolsas pouco depois de nascermos. Quando morremos, as sementes são enterradas. Para nos lembrar que a morte traz nova vida. É assim que nos mantemos em sintonia com o ritmo do mundo. Beleza. O que é que torna o caminho até ao unísono tão perigoso? É uma caverna com passagens submersas e fendas tão fundas que só os mais ágeis conseguem passar. Serve de abrigo para o meu povo. Mas há máquinas a patrulhar as passagens mais profundas desde o transtorno. Mesmo assim, Requiem e o Bosque vivem das suas águas. Estamos tão ligados a elas como as sementes que crescem atrás de ti. O que é que fazes aqui ao certo? Eu sou o metalista de Requiem. Mas tudo o que tens de saber sobre mim é que eu vou ajudar o meu povo a sobreviver. Graças a ti, talvez isso não seja impossível. E que faça um item bom para nós, né? Vamos ver. Beleza. Com estas cápsulas e muita sorte, talvez consigamos sair disto vivos. Esperemos que estes rebentes se aguentem contra um esquadrão de máquinas. Não consigo protegê-los a todos e as minhas articulações já não são o que eram. Parece-me que eles escolheram ficar aqui tanto como tu. Vai ser a luta da vida deles. A verdade é essa. Está quase. É a melhor forma de esconder os que não podem lutar. Mas se cairmos, os Tenacti vão encontrá-los mais cedo ou mais tarde. Chegamos. Está na hora? Faz alguma pergunta? Acho que não. Semente de metal, já fiz tudo. Estou pronta. Boa sorte. Passa na Forja quando estiveres despachada. O ar aqui está cheio de toxinas. Escaçadora. Acredita. Não consigo escapar a podridão de demais. É melhor começar a procurar o caminho até ao topo. Eu sou... Sou... Sou Eva. Tenho de encontrar forma de subir. Opa. Parece que era um bagulho pra... Pra gente poder escalar. Era uma caixa. Será que a gente consegue subir por aqui? É. Tem lugar da montanha que dá pra escalar e tem lugar que não. Será que é por ali, ó? A gente sobe e dá a volta aqui. Vamos ver. Vamos fazer o reconhecimento aqui da caverna. É. É melhor sacudir esta água. É. Eu imaginei porque... Tem aquela parada ali. Estava muito alta. Então... Era só dar a volta. Ixi. A gente não consegue ir por aqui ainda. Parece não haver uma forma fácil de trepar a caverna. Mas se há túneis aqui em cima... Também pode haver subaquáticos. Talvez me levem a algum lugar com um caminho até estas grutas. Pô, já pensou tomar uma caixada na cara. Eu acho que... Vai haver um... Uma passagem depois, né? No caso... Por enquanto ainda tá... Será que tem aí um... Passagem... Ó. Tem uma passagem aqui, hein? Ixi. Quebraram outra moiada. Vambora. Acho que deve ser o Vaus. Estas feridas foram feitas por máquinas. Devia levar a bolsa de sementes ao Kyu. Parece ser muito importante para o Zotaro. O que é aquilo? Cavador? Podia usar ácido contra ele. Cavador Algois. É novo isso aqui, hein? Solta o que agora essa aí? Vai fazer umas flechas aqui que eu já tô sem munição. Vai fazer umas flechas aqui que eu já tô sem munição. No peito, carai. Vai fazer umas flechas aqui que eu já tô sem munição. Isto já está resolvido. Tem de haver uma subida nestas cavernas. Tem de haver uma subida nestas cavernas. Eu acho que é a segunda... Segunda espécie que a gente encontra agora. Vai ficar sambando, carai. Tem de correr pra lá. Ai, carai. Não deu a opção de... De segurar em nada. Dá pra... Essas paradas dá pra... Mas acho que é ali, ó. Só tem que tomar cuidado aqui. Oh, meu Deus do céu. Lá vai o cão arrependido de novo. É que não tem... Velocidade pra correr aqui, mano. Agora foi. Não tem espaço, né, mano? É muito curto ali aquela... Aquela parte ali. E esse polinho dela é muito... Muito curto. Tomar cuidado aqui com certeza, velho. Ali é a passagem que não deixou. Mas por que que... Que parada é essa? Já no mínimo é alguma habilidade, né? Que vai liberar isso aí. Ó, mais caro. Deixa eu já... Abaixar isso aqui. Pra que se... Caso der ruim... Eu consigo voltar por aí. Porra, mano. Essas cavernas aqui, bicho. Eu acho que é pela pedra. A gente vai pular ali, dar a volta, subir... É isso mesmo. Eu acho que a gente continua subindo, né? Eu acho que a gente continua subindo, né? Eu acho que a gente continua subindo, né? Vai, porra. Tá, o bagulho não dá mais... Mais altura. Será que eu tô aqui pular lá daquele outro lado? Quem tá, né? Quem tá, né? E agora? Não cai não, fio. É? Tá, né? Tá, né? Não? Não. É? É? Acho que eu tenho que pular lá, né, mãe? É. Fica ligeiro porque cair o rolê ia ser tenso de novo. Vou pegar essa caixa aqui. Amadilha de choques vertical disponível para montar e usar. Beleza. Porra, se o acesso fosse só por aqui, por dentro dessa caverna... E pelo jeito parece que é, né, mãe? Que o jogo ia... Pombo... Tem um NPC aqui embaixo. Lá estão eles. As cápsulas que estão a ajetar devem ser as que o que o precisa. Parece que as posso simplesmente apanhar depois de caírem ao chão. Boca larga... E tá solto. Posso apanhá-las sem que as máquinas saibam que estou aqui. Apanhei. Colete sementes dos borcas. Ah, tá. É aquela parada ali que ele tá soltando. Aquele bicho ali vai me ganhar. As mandíbulas daquela máquina parecem conseguir engolir-me inteira. E vai te comer... Ele vai te comer... Fica abaixado aí, filho. Fica abaixado aí que o cara tá... O cara não, né? A máquina tá... Tá ganhando a gente. Abaixa então, filho da puta. O item some muito rápido, mano. E aí... Eu vou ter que eliminar esses NPC. Porque senão eles vão me atrapalhar. Eu vou puxar eles lá pra cima. Eu vou combater com eles lá em cima. Pra não chamar a atenção do... Do grandão ali. Tem uma habilidade que... No stealth. São quatro. Os NPCs aqui já é mais forte já, hein, mano? Pra arrancar a vida desses chifrudos aí, mano. Puta, e o pior é que o... Ele parece um hipopótamo, né, mano? Não, eu não quero chamar a atenção dele, não, pô. É ele que solta a semente, carai? A gente vai... Não tem como... A gente não pode matar ele. Ou será que a gente consegue arrancar a semente dele? Vamos ver se a gente consegue pegar. Não. Não. Não tem como. A gente vai ter que dar um Pelé nele. Se esconder... Se esconder... Pra ele voltar à atividade dele normal. Porque ele não... Acho que aquele item ali, acho que é só ele que solta. Pelo menos o que a gente precisa, acho que é só ele. Vai, Fih. Cadê você? Nossa, vai apelar mesmo? Beleza, agora vou ter que conseguir dar um Pelé nesse chifrudo aí. Só que ele tá me seguindo. Preciso que ele volte à atividade normal dele. Acho que ele voltou ao normal. Olha, ele soltou lá. Vai, caralho. Mano, é muito ruim, mano. Olha lá, sumiu. Ué, ele tá soltando os itens. Eu vou pegar. Nossa. Ele vai me matar, mano. Eu acho que eu vou... Nossa Senhora. Não sei se esse item é bom pra criação. Você viu o tanto de item que ele soltou? Vou fazer o seguinte. Como eu já consigo dar um Pelé nele... Pelé que eu falo assim, né? Eu já peguei os itens que eu preciso. Vambora. É, a gente tá com um planador aqui. Eu poderia até conseguir matar ele, mas a chance dele me matar seria bem maior. Foresteira... Foresteira... Tô ajudando vocês. Vou falar aqui com a chapa Eu trouxe a bolsa de sementes dele Rezo para que seja a última que enterro Mas agora tenho de ir preparar as armas Esperemos que chegue Vai ter de ser O cara fez umas armas boas aí, será? Fiquem todos atrás da cobertura até eu dar o sinal Vou buscar isto ao depósito quando precisar O Taro, por Requiem O Taro, por Requiem Eu tenho habilidade de crítico, né mano? Tô moscando aqui, cara Vamos ver se a gente consegue dar um pouco mais de dano com o crítico Se conseguir a gente até consegue O problema Os caras tão tacando fogo mesmo, bicho Tomara que venha pelo menos uma flecha de fogo para nós aí, né? Para a gente poder Não, mas não nem mim, né? Ah, porra, chamou foi máquina, cara Cara, já tô sem munição, velho Acabei de fazer munição, bicho Opa, porra, esse aqui é novo, hein? Tinha enfrentado não Cara, eu quero um Eu quero um desse, mano Olha o item aqui embaixo O bicho protege certinho, mano Com certeza aquilo ali deve ser um item bem difícil de conseguir, mano A gente conseguiu soltar A gente conseguiu soltar Não morre, não, bicho? Não morre, não, bicho? Protejam as sementes descaídos Cala, não, bicho Temos que ajudar o povo Não podemos protegê-la Resistam Temos que ajudar o povo Pegar esse item aqui Caralho, não quebrou a capacete, mano? Beleza Ah, o confronto aí até que É que eu já Eu, o meu nível acho que deve estar bem Um pouquinho mais baixo, eu acho Por isso que já tá um pouquinho difícil de matar Difícil sim, né? Não tá dando muito dano Aí, ó Ganhamos um arco, mano Que raridade que será que deve ser? Ganhamos um arco de precisão Ganhamos dois pontos de habilidade Experiência Antes da gente finalizar Deixa eu só ver que arco que é Se for verde É seis por meia dúzia, né? É, verdezinho A vantagem dele é que ele tem Cinco por cento de chance de crítico, né? Depois tem que Tem que ver se é melhor que o meu Se for melhor que o meu Pode ser que eu use ele Beleza? Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Conseguimos um arco de precisão São armas poderosas de longo alcance Eles possuem menos precisão Disparado e movimentam Mas é possível melhor quando ele estiver delisando Lembre-se de usar fechas elementais Para detonar cilindros ao mesmo tipo Elemental, no caso Beleza Isso aí Subimos pro nível 13 Então é isso aí, rapaziada Tamo junto, tá? Ganhamos até mais um pouco mais ali de De pontos de habilidade Ganhamos mais um Espero que tenham gostado Se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí Já deixa aquele like monstro Tamo junto Forte abraço E a nossa família Só agradece